Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó da Série da Terra. Olha só, as pessoas me perguntam, Filó, só alimentos caros emagrece? Não! Quem te falou isso? Para com isso! Os alimentos mais simples e mais baratos são aqueles que mais te emagrece. Tira isso da sua cabeça, tá? Dá pra você ir lá no supermercado, lá no atacadão, fazer uma comprinha que fica baratinha, baratinha e emagrecer mantendo a sua saúde, mantendo uma qualidade de vida melhor. As dicas que eu vou te dar hoje, você vai aprender a comer coisas que você falou assim, já pensou assim, ah, isso daqui às vezes não é importante, não tem benefícios nenhum e eu vou te mostrar que tem seis alimentos que é importantíssimo para te ajudar a emagrecer e manter a sua saúde. Então já deixa um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz porque Coisas de Filó tem mudado a vida de milhões de pessoas e pode sim te ajudar a mudar a sua também. Olha só, preste bem atenção, você precisa ficar atento ao que você come porque afinal somos o que comemos, não pode se esquecer de beber bastante água, ok? Eu vou te dar uma dica, por exemplo, sobre a batata doce. Ai Filó, mas por que eu devo comer a batata doce? É uma fonte de carboidrato super saudável e benéfica para a sua dieta, por ser rica em fibras, porque o seu intestino funciona bem e você acaba emagrecendo. Intestino que não funciona é muito difícil você conseguir emagrecer. Então ela é rica em fibras, fornece energia também, é rica em ferro, cálcio, aumenta, olha só, a efetividade do sistema imunológico. É isso mesmo, você acaba aí, ó, demorando, né, e quase não ficando doente ou totalmente sem ficar doente, porque se o sistema imunológico está tudo ok, saúde é garantida. Olha só, preste atenção, você come tapioca? Você pode substituir a tapioca pelaquele pãozinho francês que você gosta. A tapioca, tem gente que fala assim, ah, tapioca engorda, é calórica. Ela é calórica se você recheá-la com recheios, ingredientes calóricos, mas ela é muito saudável e é bacana de você ir também aderir ela para a sua dieta, certo? Outro alimento que é importantíssimo você comer são ovos, é isso mesmo. Olha só, não é só para perda de peso, não, que ele é bom. O ovo é uma fonte completa de proteína, você não tem noção. Então é muito importante você comer ovos, sim, tem gente que não comer carne, comer só ovos, sabia? A banana é importante, filó, a banana também é outro alimento, porque ela é rica em fibras, ajuda no funcionamento do seu intestino, minerais e olha só, o intestino só vai agradecer. Intestino funcionou? O que que acontece, meu amor? Você emagrece. E o orgute natural, e o orgute natural melhora a prisão de ventre, você sofre e com a prisão de ventre, sofre muito? Amiga, não é fácil, né? Amigo, não é fácil. Olha só, o orgute vai te ajudar muito, aumenta a imunidade e ajuda a emagrecer com isso. É uma excelente fonte de cálcio também, então vai te ajudar muito na sua dieta. O sexto alimento que vai te ajudar demais da conta também é a aveia. Os cereais possuem vitaminas do complexo B, preste atenção pra você ver o quanto é bom. São fundamentais para o metabolismo de lipídios, proteínas e carboidratos e vitamina E, que conta com uma ação antioxidante. É importantíssimo. Fora, gente, que esses alimentos ajudam você também a não envelhecer. Então, às vezes você não sabe o que comer, hoje eu te dei dicas que são incríveis e vai te ajudar a ficar com um corpo maravilhoso e uma pele incrível. Então, preste atenção no que eu estou te dizendo. Somos o que comemos. Filó, doceira! Mas eu não sabia que esses alimentos eram tão bons. São maravilhosos. Enche de like, já compartilhe agora no seu Facebook, porque você pode emagrecer mantendo a sua saúde. Não se esqueça de correr lá no meu Instagram. Agora está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial. E se você posta alguma coisa e me marca em relação ao canal, tem gente que pega uma foto minha, escreve uma frase, posta, eu reposto. Você me marcou, eu reposto lá nos stories, ok? Às vezes a pessoa faz uma receitinha e eu acho bem bacana, porque olha, é uma forma também de eu agradecer todo o carinho que vocês dedicam a mim, visse? Olha só, não se esqueça de dizer aqui nos comentários se você sofre por não saber se alimentar bem. Não se esqueça de dizer também de onde você está me assistindo, cidade, país ou estado, que eu quero sempre te conhecer melhor. Corre compartilhar no seu Facebook e nos seus grupos de WhatsApp. Vai, se inscreve e ative o sininho.